Fala pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo do Outubro Rosa Muita gente já deve ter ouvido falar, desculpa, ou sei lá, já deve conhecer E o Outubro Rosa é um, pra quem não sabe, é um projeto pra prevenir o câncer de mama Que muita gente tem, e eu acho muito interessante esse projeto Porque é tipo uma campanha assim, é uma campanha mais ou menos E eles, tipo, falam assim e tal, ajudam as pessoas pra prevenir o câncer de mama Ajudam as pessoas, vamos supor, passem muito em propaganda Cuide-se, existem de vários jeitos pra se cuidar Cuide da sua saúde, eu até postei uma foto do Outubro Rosa Aí muita gente falou, ai Agatha, por que você postou e tal Aí eu falei, gente, as pessoas que me perguntaram Eu postei já pra meio que tipo, botando, porque eu acho interessante essa campanha Então eu quis postar pra mostrar que eu gosto dessa campanha E até uma pessoa, acho que uma blogueira, não lembro o nome Mas curtiu a foto do Taos porque ela também gostava dessa campanha e tal Aí eu fui ver o blog dela, tinha um monte de foto, o Instagram dela Tinha um monte de foto, assim, tipo, da campanha e tal E, gente, pra quem quiser saber qual é o meu Instagram Eu vou deixar aí embaixo, tá? Mas é arroba AgathaClaim Mas eu vou deixar aí embaixo, tá? Então tá E esse aqui eu não vou falar só, tipo assim, só da campanha e tal Esse vídeo Eu vou mostrar também algumas coisas minhas rosas Não tudo, tipo assim, é sentimental Algumas coisas são sentimentais e outras não E algumas coisas não são só rosas, tem outras cores também, tá? Então já que eu tô falando das coisas que, tipo, que não são rosas Só rosas, tem outras coisas, eu vou mostrar também É, primeiro eu tô usando essa bluta aqui, que é rosa Eu vou usar uma pulseira, só que ela não é só rosa, ela é azul também, então Não E em algum vídeo eu vou mostrar isso aqui pra vocês melhor e tal Porque eu tava... eu comprei hoje Eu tava doido Hoje é dia... sábado Hoje é sábado, dia 25, eu acho Hoje é dia 25, eu acho Dia do 10, não sei Mas enfim, eu tava doida por isso e eu comprei isso hoje Eu tô muito feliz e eu quis gravar com ele Então tá Primeira coisa que eu vou mostrar é essa escova, gente Que, tipo, eu tava muito doida por ela Porque ela é uma escova que, tipo, eu tava lá no escritório E ela é uma escova muito boa No dia que eu vi ela, eu vi que ela era boa já Porque eu testei e tal Aí... é... Tá, aí eu vi no escritório do meu pai Tava lá porque ele... ele tem cosme... mexe com cosméticos e tal E tal Aí tem sempre uma escova porque ele quer testar produtos nas pessoas Aí tem que pentear o cabelo dela e tal Aí eu vi E ela tem rosa aqui Um roxinho aqui E várias boquinhas, assim Aqui E, tipo, eu amei ela quando eu vi E eu falei Pai, por favor, me dá uma... me dá ela Se ninguém usa Eu não sabia que ele usava Mas aí ele me explicou Aí ele falou assim Olha, Agatha Essa escova... é... ele falou não Desculpa, gente Aí ele falou que... 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 que não sabia se podia dar ou não Porque essa escova era uma mulher Que ela tinha comprado pra usar nas pessoas Mas aí eu descobri que ela nem usava essa escova Ela não usava, ela só usava as outras Ela não usava, ela era novinha Então eu falei Pai, me dá, por favor Ele falou Vou ver e tal Aí depois de um tempo ele chegou pra mim e me deu ela Porque ela tava novinha Ninguém tinha usado ela Ela só... a mulher só comprou Pra ver e tal Pra usar nas pessoas Mas ela não usou Ela só usava as outras Aí eu gostei muito E essa aqui Não tem valor sentimental Só tem essa história Outra coisa Não tem valor sentimental também É isso aqui Que eu tava louca, gente Vocês... vocês... Eu até gravei um vídeo Das comprinhas de Nova York Mas se vocês querem entender Melhor As comprinhas Porque eu tô falando que é de Nova York e tal Vê lá no vídeo Eu vou deixar na descrição Na caixinha No box de informações Vou deixar E vejam o filme Vejam o filme Vejam o vídeo Porque é legal, tá? E... Esse aqui Eu tava louca É da EOS EOS E... EOS Muita gente fala De qualquer... Sei lá É o Lip Balmy E esse aqui Acho que é de... Framboesa Não lembro Não lembro Mas não lembro mesmo Não sei, gente Não sei... Tá Mas eu tava doida aí Meu pai trouxe pra mim Já tô falando Nossa Deixa pra lá Enfim A segunda... A terceira coisa Que eu quero mostrar É isso aqui Que isso aqui tem valor sentimental Como eu disse pra vocês Nem tudo ia ter rosa Só rosa Esse aqui, tipo Não tem só rosa Tem bolinha rosa Tem lacinho rosa Tem vários... Tem, tipo, assim E... Ele é um espelhinho Entendeu? É que aqui tem um negócio Eu não quero mostrar Mas enfim Aqui tem um espelhinho E... Tipo... É um espelhinho Mas... Por que que tem um valor sentimental? Vocês devem estar perguntando Porque esse espelhinho Ele... Ele... Quem me deu foi minha avó E eu acho que eu já até Falei... Comentei já em alguns vídeos Que minha avó morreu Faz muito tempo Nem lembro quantos anos faz Mas faz muito tempo E tipo Ela morreu e... Eu amo a ela É muito, muito, muito E ela chegou pra mim Há um tempo Assim, bastante tempo, né? E ela me deu E depois de um... Depois de um tempinho assim Ela morreu E isso aqui tem um valor sentimental, tá? Eu não vou contar em detalhes, sabe? Outra coisa É esse mini pendrive Super fofo Olha, gente Isso aqui é um pendrive Ó Ele é muito pequeno Olha, gente Que fofo E... Eu ganhei De um... De uma pessoa Aí eu ganhei e tal E... Não tem valor sentimental Só ganhei E eu achei muito fofo Outra coisa É... É uma pulseira Que eu comprei Ela não... Quando eu comprei Da minha... Ela era muito minha amiga Tipo, ela era Minha amiga, assim Muito querida E ela saiu da minha escola Por isso que Tem valor sentimental, sim Mas vamos supor Quando ela me deu Ela me deu Ela... Não Quando eu comprei Ela fez de três Essas pulseirinhas Sabe? De elastiquinho, gente Esses elásticos Aqui, ó Se vocês quiserem Aprender como faz Deixem nos comentários Que eu faço um vídeo Só falta eu comprar Os elastiquinhos E aí eu faço um vídeo De como fazer Essas pulseirinhas Ou eu desmonto Ela e faço de novo Não sei Mas, tipo É... Eu... Eu... Peguei umas azuis Assim que eu tinha Eu pedi pra minha amiga Me dar os azuis E fiz assim, ó Fiz ela de dois Pra... Ficar, assim Mais maiorzinho E tal Mais maior Nossa Ficar grandinho Assim Maior Do que antes E aí eu peguei dois E botei assim No meio Só que eu não gostei muito Do jeito que eu fiz Aí eu acho que eu vou fazer De três de novo Tá Essa outra pulseira Que eu ganhei de uma amiga Ah, e essa pulseira aqui É da menina De uma amiga minha Chamada Yasmin Um beijo em Yasmin Se você estiver vendo Esse vídeo Tá E essa aqui É de uma outra amiga minha Que eu comprei também É... Da Rebeca Um beijo Rebeca Se você estiver vendo Esse vídeo também E ela é linda Essa pulseira Ela não é... Ela é assim Olha, gente Tá vendo? Ela não é redondinha Que enrosca Outra coisa super fofa Que eu quero mostrar É isso aqui Esse bichinho de pelúcia Ah, esse ursinho não Esse elefantinho de pelúcia É muito fofo E eu ganhei quando eu... Sei lá Eu tinha meses Quando eu ganhei Acho que sim E eu ganhei Ah, é muito fofo, gente Outra coisa Que tem valor sentimental Foi essa bíblia Que minha avó também me deu Quem não sabe Eu sou evangélica E eu ganhei essa bíblia Assim Bíblia evangélica Não é mal E ela é rosinha aqui E ela tinha uma alcinha E gente Eu amo ela Porque Foi a minha avó que me deu Sabe? Então eu amo ela muito Aqui morreu Sabe? Outra Tem... Outra coisa Que tem valor sentimental É esse vestidinho aqui Que tá super pequeno em mim Mas eu guardo Porque Ele é muito fofo Olha Ele é de alça assim Aí tem uns Estrais aqui no meio Assim E ele é assim Fininho e tal Aqui é retinho Aí aqui vai Ele aí que Alongando assim E eu usei ele No aniversário da minha Bisa Que morreu também É... Foi esses dias Acho que ela morreu Semana passada Não sei, mas É... Eu fui no aniversário dela E tipo Muito triste Outra roupa Que não é sentimental De valor sentimental Mas Eu quero mostrar Ela é assim Rosinha Aquelas... Desculpa gente Roupinhas assim De regatinha Sabe? É regata mesmo De rendinha Aqui Assim Normal Uma blusinha assim Que é rosa também Que eu quis mostrar É isso gente Se você gostou desse vídeo Clique em você E se você ainda não se inscreveu No meu canal Se inscreva por favor Um big beijo Fique com Deus E tchau 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 Tchau